Pessoal, a gente vai, estamos aqui no período urbano, entrando aqui no povoado aqui de Tucuns A gente fez a parte do vídeo aqui da serra e a gente está passando aqui no povoado de Tucuns Aqui fica no estado do Ceará, só lembrando pessoal que daqui a 3 km aqui a placa A gente vai entrar no estado do Piauí, região nordeste Estamos já saindo aqui do Ceará, estamos no Ceará ainda, esse povoado aqui é Ceará, pessoal A gente está chegando aqui no povoado, vou fazer o vídeo aqui da passagem do povoado aqui gente, para vocês O povoado de Tucuns pessoal, aqui ó O povoadozinho aqui no final do Ceará, que já é pertinho da divisa do estado do Piauí, né? Ceará, Piauí Piauí, Ceará Aqui nós estamos no estado do Ceará Estamos fazendo um vídeo curto aqui para o nosso canal do Youtube Albuquerque Aproveita pessoal, se inscreve no canal, dá o like aí, comenta, compartilha Vou colocar aqui gente, aí ó, povoado de Tucuns Fica aqui no estadão do Ceará pessoal O estado do Ceará, tudo verde gente, tudo verde Tudo verde aqui no Ceará, né? Passemos aqui o povoado gente, vamos dar play no vídeo Vamos dar play, até o próximo vídeo, viu? Que Deus abençoe a todos e fui!